Um toque Uma boca sussurrando Foi tão bom Cada vez que a sua vida Me convida pra dançar Não é música, mas lúdica no ar Um encontro Cruel E essa lógica escondida em seu chapéu Não há nada mais bonito Que sentir o coração Aprender a cada dia uma lição Todo amor sozinho ao lado Uma metade Fácil assim De ver Todo corpo é uma parte Da verdade Basta olhar pra mim Pra descobrir você Um toque Um som Uma boca sussurrando Foi tão bom Cada vez que a sua vida Me convida pra dançar Não é música, mas lúdica no ar Todo amor sozinho ao lado Uma metade Fácil assim Fácil assim De ver Todo corpo é uma parte Da verdade Basta olhar pra mim Pra descobrir você Você Cruel Quanta mágica escondida em seu chapéu Não há nada mais bonito Que sentir o coração Aprender a cada dia Uma lição Uma lição Uma lição